Música Presidente da República, Rousseff, Valentim, Força de Defesa Timor-Leste, Servi, Rodomin. Música Presidente da República, no Comandante Supremo, Força Armada, José Ramos Orta, informa assunto, né, e a âmbito celebração aniversário Valentim, Badala Hatnul Resinhito, e a Palácio Governo Sábado, né. Comandante Supremo, Força Armada, né, continua em Coraza, Valentim, Força de Defesa Timor-Leste, ato serviço Rodomin no Profesional, ba povo no Estado Timor-Leste. É a Uniforça Armada, naquilo, né, a luparte, povo, mais esse povo, ato servi povo, servi dame, a marim, a marim, metem, a ira povo, né, sori, atudo respeito, dono, ira povo, quando, povo, haré Força Armada, liu, tira-la-bele-tau, tira-tau, a uma boa truma, sala, carina. Quando Força Armada, liu, alo, desfile, ou liu, normal, larga e lirão, militar, uma, larga e lirão, e nem nos aplica para a polícia, e, xira, mo, xira, o todo tem que se sente, contente, e, xira, reita, de Força, só orgulho. Algo até, né, que, inas anilara, Forças Armadas, alo, dadau, na missão cívica. Mais que, que qual? Alo, dadau, missão cívica. E a âmbito de celebração aniversário Força Armada e Libertação Nacional, Badal Ratnul Ressinghito, Presidente da República, José Ramo Zortamos, condecora, General Naintolo, no ex-general Nainida, russi estrangeiro, o medalha mérito. Condecorado, xira, macanesan, Sefe Estado-Maior, General Força Armada, russi Portugal, Almirante António Manuel Fernandes, da Silva Ribeiro, Sefe Estado-Maior, General Força Armada, russi Commonwealth, Austrália, General Angus Kampel, Sefe Estado-Maior, General Força Armada, russi República Indonésia, General Andika Percasa, no ex-ministro, no ex-cefe Serviço Nacional, Inteligência República Indonésia, no veterano, russi Opera Sancerosa, General Reformado, Abdullah Mahmoud, Hendro Priyono. Atribuição, medalha mérito ne, baseado em decreto-lei, número Sanur Sima, para reingrua-se, Laurence Sanur Singual, o fulano março, ato reconhece, no agradece, ba civil, no militar, nacional, no internacional, Sirene B, fo on a sirene contribuição significativa, ba paz, no estabilidade nacional. E abenemos, a la promoção de visa, ba membro valentil, Força Defesa Timor-Leste, russi posto, tenente coronel, ba posto coronel, na Inhat, russi posto, major, ba posto tenente coronel, na Inida, primeiro tenente, ba posto capitão, tenente, na Inida, posto alferes, ba posto tenente, na Inida, posto primeiro sargento, ba subtenente, na Inida, sargento chefe, ba sargento mor, na Inida. Enquanto promoção de visa, baseado em decreto-lei, número tolo nulo, recentelo, para reingrua-lo nulo, conaba estatuto militar, no valentil Força Defesa Timor-Leste, lorong ruak, fullan setebrum, adere tu simenis, benvinda simenis, jemen.